Ou a gente não está divulgando bem, ou se está divulgando bem as pessoas não estão. Porque uma reunião dessa é prioridade. Claro que as pessoas têm um compromisso que não pode deixar de ir, mas se for o caso tem que até desmarcar e vir para cá. Porque é inderência da pessoa, entendeu? Feito o que a doutora Ana falou, se a câmera técnica de acromegaria for sair pela Secretaria de Dut, isso é uma derrota que não tem tamanho. Entendeu? E as consequências são gravíssimas para a gente, para médico, para paciente, para todo mundo. Então é muito importante, eu acho, a gente estabelecer reuniões trimestrais. É possível que as pessoas não tenham a casa três meses tempo de vir no final de tarde, no início de noite, conversar uma hora e ver os problemas. Inclusive o que a gente se dispõe a ver, é bastante incompreensível que os próprios pacientes não possam... Eu quero dar uma rápida para a doutora Mariana e a doutora Natália, falando de dentro do interior desses pacientes. A minha sensação, conversando com os pacientes, é que essa doença, ela traz para cima um estímulo muito grande. Daí foi uma das causas que eu disse que tem que mudar, que é o nome de Abaco, para em vez de ser uma associação de acromegais, uma palavra muito forte, muito carregada, e que deixa as pessoas psicologicamente inibidas. Eu conheço colegas que não me incita, não coloca, eu não quero participar da diretoria para não tomar essa modulação. Então eu quero até lutar, por exemplo, as pessoas, primeiro, me afastar, e deixar o nome científico para o corpo científico, e vamos tratar isso como tem outras situações que são tratadas como disfunções, e não se trata da terminologia, efetivamente, que trata daquela causa. Para que se abrem as portas para esses pacientes, eles se sintam mais ao contrário de mim. O segundo aspecto importante do estudo, e eu quero noticiar para vocês, porque eu recebi o apoio da Pfizer, e Deus está indo aos Estados Unidos participar de um congresso, uma maior associação de pacientes de hipóteses da América do Norte, uma associação que tem um dos sites mais visitados do mundo, uma associação que já recebeu mais de 60 mil consultas de pacientes nos cinco incontinentes. Então eu não vou inventar a roda, eu vou buscar a aproximação com essa associação, que é a habituária da educação da Associação, já tive contato com o presidente dele, a Pfizer nos apoiou para que fôssemos ao encontro dele, e tentar nos trazer com todo o banco de conhecimento, as pessoas a saberem que não é uma coisa tão exorbitante, se esteja sozinha. Algumas não vão ter tantas sequelas, vão ter tantas aparências, e talvez nem vão conseguir a doença. Mas, podem estar com esse problema sem saber, tratando de outros problemas correlatos, sem encontrar o diagnóstico correto. Então é isso, uma das coisas principais que nós vamos focar em trabalhar. E quero dizer, a doutora Mônica, que é um órgão que tem um sucesso nessa reunião de quarta-feira, mas eu prometo que agora, no final do ano, é uma época não muito favorável, mas de retorno, e eu queria pedir, saber de vocês, se estiria o apoio de vocês, a associação em meu nome, e eu em nome da associação, vamos buscar um contato direto com o nosso governador. O nosso governador, que na sua carreira, teve um grave problema, também, neurológico, tem uma pessoa, pessoa que eu conheci pessoalmente, tive contatos pessoais com ele em várias ocasiões, e que tenho certeza que seriam recebidos. E aí, com a maior força de estarmos buscando esse contato internacional, nós vamos chegar com uma força mais forte para chamar a atenção dessas pessoas. O nosso governador, que na sua carreira, teve um grave problema, também, neurológico, cerebral, com infecção, muito grave, e que vai estar sensível, para o nosso caso. Mas, é preciso que nós chegamos com a voz a ele, porque ele cercava centenas e centenas de assessores, não está ouvindo isso, quando diz assim, não, isso não tem importância nenhuma, é uma coisinha de nada, e não vale nada, é bom para ele e tal, e esse é um grande erro, porque não existe o mais importante ou o menos importante que existe no cidadão, com direitos iguais, perante a lei, e com deveres também iguais. Mas, nenhuma discriminação pode ser feita com relação a isso, e nem será aceita, que está atuando, mas depende de que cada um tenha a sua pequena contribuição, pelo menos, divulgando a associação. Nós vamos seguir, nós temos ali um pequeno brinde, que nós distribuímos em um congresso, e aquele que quiser levar, é um pequeno boné, que traz a logomarca, o telefone e a localização da associação, leve para quantas pessoas acharem que têm conhecido, e divulguem. Porque divulgar é um negócio muito difícil, principalmente quando nós é um retraente. conhecido, então esse é o apelo que eu faço. Pode falar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tive uma ocasião no Fundão, lá na TIP, lá no site, quando a gente entra, existe assim, perguntas frequentes, perguntas mais frequentes, alguma coisa assim. Então, eu várias vezes já deixei perguntas ali, nunca fui respondida. Eu acho que assim, infelizmente a gente trabalha com as pessoas, tem um mundo de pessoas muito curiosos, e os pacientes também são curiosos. A gente observa isso muito pela comunidade, que eles sentam, saem, perguntam, enfim. Se isso não poderia ser visualizado pelas pessoas que fazem parte da TIP, as perguntas mais frequentes, com as respostas, porque eu acho que isso seria até uma maneira de chamar mais pessoas para participar da associação, porque ali ela teria um canal de perguntas e respostas para ela. Essa pergunta vai ser pertinente, e essa também, como já disse, está implocada no objetivo que nós temos nessa visita à associação americana. Por quê? Porque isso depende de um site melhor organizado, um site para ser feito bem organizado, ele não custa menos de 50 mil reais, é muito dinheiro para ser investido. A ideia era refazer os sites, mas como os contatos começaram a se aproximar com essa associação americana, em vez de eu desperdiçar as minhas para fazer um site, a altura, o que nós vamos fazer com ele é trazer o site dele para cá, traduzi-los e assumir como parte deles, entendeu? E aí sim, que é um site que é uma coisa importantíssima, vocês podem colocar lá www.pituitary.org E aí vão acessar esse site, que eu encontrei quando eu comecei a ter que ter a doença, que foi a maior conta de informações que eu consegui para me ajudar, etc. Lógico que está escrito em inglês, eu tinha um template de conseguir ler mais ou menos na língua, mas as outras pessoas não têm, então eu quero traduzir isso e disponibilizar. Um site efetivo e eficiente vai suprir tudo isso que você está dizendo. Ele vai ser o operador de toda a comunidade, inclusive o diagnóstico, com muitos médicos. O site tem médicos que associam, e eu não sei qual é essa relação com o que tem lá, mas que aparece no site e é muito benéfico. E a pessoa chega, vai num dentista e ele diz assim, ah, você tem um aneurisma ótico, uma neurasia ótica, e a pessoa fica apavorada, e agora, normalmente, ele acaba me localizando por e-mail, entendeu? E eu mandei para a doutora Federico, Giovana, e a pessoa tem que encontrar a solução, e eu não sei se ele me consultou, ele diz que ele iria aqui ao Rio, enfim. Então, é isso, é o nosso objetivo maior. Mas eu não posso fazer isso, porque eu só gostaria de fazer mais. A doutora Mônica sabe que outros motivos de saúde me impediram, mas agora eu acho que Deus está me dando mais um pouco de força, e nós vamos continuar nessa luta para encontrar melhores soluções para Deus. Se alguém quiser mais, precisar de palavra. Eu convido a todos agora, porque eu quero falar, quero falar com uma palavra, mas é o seguinte, eu estou enganjado para entrar. E aí E aí